Depois de quase um ano de espera, a Disney finalmente soltou o primeiro trailer da nossa nova princesa, a Raya. Hoje então a gente vai conversar sobre Raya e o Último Dragão, analisar esse trailer que foi de arrepiar e desvendar todos os mistérios e claro, encher vocês de teoria. Então continua por aí e roda a vinheta. Oi pessoas e joias do dragão, beleza? Eu sou a Neide e sejam bem-vindos ao Dear Maid e a esse momento icônico que é a chegada de uma nova princesa, dizem. Aquele momento que a gente fica esperando há anos, ele finalmente chegou. Raya e o Último Dragão Então galera, não esquece de deixar seu likezinho aí de baixo, aperta muito o dedão pra cima e também se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho que eu vou analisar tudo de Raya que sair, tudo que a Disney postar, todas as novidades. Então se inscreve aqui de baixo pra você não perder nada disso. E a nossa pergunta de hoje é como que você tá com esse anúncio? Você já tá surtando, já tá morrendo de ansiedade pra conhecer a Raya? Surta muito aqui nos comentários. Então ó, antes da gente começar a analisar esse trailer, deixa eu contar pra vocês a sinopse do filme que vai ajudar muito a gente a teorizar e vocês entenderem melhor as minhas teorias. Então vamos lá. Nesse universo há muito tempo, no mundo de fantasias de Kumandra, humanos e dragões viviam em perfeita harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram pra proteger a humanidade há 500 anos atrás. Agora, 500 anos depois, esse mal retornou. E cabe a uma guerreira solitária, nossa querida Raya, a encontrar o último dragão pra proteger todo o seu povo e salvar o mundo. No entanto, ao longo de sua jornada, a Raya vai perceber que ela precisará mais do que um dragão pra salvar todo mundo. Também será necessário confiança e trabalho em equipe. Então essa é a sinopse oficial de Raya, o último dragão, diretamente da Disney. E outro fato importante pra gente saber sobre esse filme é que ele é inspirado no sudeste asiático. E é formado por Tailândia, Laos, Cambódia, Vietnã, Filipinas, Indonésia, Singapura, Malásia e por aí vai. Apesar disso, o filme não focou em nenhuma dessas culturas específicas. Mas sim, criou um universo novo a partir delas. Então esse reino de Kumandra não faz parte de nenhuma lenda, de nenhuma cultura. Foi realmente um universo criado pela Disney e pra esse ambiente de Raya e Último Dragão. Mas, como eu disse, ele foi inspirado nessas culturas do sudeste asiático. Bom, e o nosso trailer começa com a icônica abertura da Disney. Só que em vez de ter ali o castelo da Cinderela, eles colocaram o castelo do reino de Kumandra. E anda direitinho, a gente percebe que esse reino fica como se fosse numa ilhazinha assim. E no topo de uma grande pedra com formato de portal, tem um castelo que parece ser maravilhoso. Infelizmente, esse reino e esse castelo não foram muito explorados no trailer. Mas eu acredito que ele terá um papel mais importante no filme, que ainda não foi revelado. E que possa ser explorado aí nos próximos trailers e teasers. E nossa, gente, só nesses primeiros segundozinhos de trailer, já deu pra perceber que a trilha sonora vai ser de arrepiar, gente. Se a trilha sonora do trailer já tá perfeita, imagina a do filme completo. Bom, e o trailer começa então com a Raia um pouquinho mais nova do que a idade que ela vai ter no filme. É que ela deve ter uns 11, 12 anos. E nessas ceninhas iniciais, eu teorizo que seja parte do treinamento dela. E que seja, na verdade, como se fosse assim uma iniciação de guerreira. Na primeira ceninha, ela se prepara pra batalha super maravilhosa. E ela abre um armário assim, cheio de armas e pega dali dois bastãozinhos curtos. Ai, gente, eu amo muito filmes de guerreira, porque eu dou aula de Kung Fu, então eu super me sinto representada, assim como uma garota que luta, que teve que se provar por ano, sabe? Então eu sempre fico muito emocionadinha. Ainda mais agora que teremos uma princesa Disney guerreira lutadora. Ai, gente, ficou muito emocionadinha. E assim, a Raia nem lançou e já é minha princesa favorita. Agora, quando me perguntarem, Maid, qual é a sua princesa favorita? Não vou ter dúvida mais, porque eu sempre respondo, ah, não sou capaz de escolher, assim, meu ranking é umas 20, na posição de primeiro lugar. Agora não. Agora, quando me perguntar, vou falar assim, é Raia, meu amor. É Raia, minha princesa favorita. Aqui no meu coração, Raia sempre. Ai, gente, eu tô muito apaixonada já. E nessa ceninha de preparação da Raia, uma coisa que eu percebi, que depois eu vi que toda a internet percebeu também, é que ela tá super parecida com a Katara. O lookzinho dela é todo, assim, 100% tribo da água. O que eu amei, né? Porque vocês sabem que eu amo a Katara, é uma das minhas personagens favoritas desde criancinha. Então, gente, mais uma vez, Raia provando que é a minha princesa, sim. Preparada pra iniciar essa missão, a Raia corre por um longo corredor. Pula entre prédios, encontra o tuneuzinho e se depara com uma possível passagem secreta. E ali as coisas começam a complicar um tiquinho. Porque tinha uma armadilha que acaba quase matando a garota. Então ela acaba pedindo ajuda pra um dos personagens que eu sei, assim, que já vai ser as coisinhas mais fofinhas desse filme, que é o nosso querido mascotezinho Tuk-Tuk. Esperto. Ele é como se fosse um tatu-bola, alguma coisa assim. Só que os animais desse universo, eles meio que são maiores, diferentes. Então ele é tipo um tatu-bola gigante. E nessa ceninha, o Tuk-Tuk tá bem filhotinho, que pode provar pra gente que ele e a Raia se conheceram quando ela tinha mais ou menos a idade de 11, 12 anos. Então o Tuk-Tuk começa a rolar pelo corredor, desarmando as armadilhas pra proteger a Raia. Mas fofinho como apenas ele, ele acaba se distraindo com o insetinho, gente. Olha essa ceninha que piquetuxa. Tuk-Tuk, foca! Ah não, gente. Tô vendo que eu não vou aguentar esse Tuk-Tuk. Muito bonitinho. Ao abrir então uma porta no final desse corredor, a Raia se depara com um lugar misterioso e mágico, com uma forte luz azul brilhando no final. Porém, claro, as coisas nunca são fáceis e eis que brota o guardião daquele local. E mais uma vez, vamos de semelhanças com o Avatar. Gente, olha a máscara desse guardião. É idêntica 100% com a máscara do Espírito Azul de Avatar. Essa máscara, especificamente do Espírito Azul em Avatar, é de uma peça de teatro do universo do desenho chamada Amor Entre Dragões. E o próprio design dessa máscara busca uma semelhança com a fisionomia dos dragões orientais e existe de verdade várias máscaras nesse estilo. E agora é que começamos as teorias dessa ceninha, tudo por causa dessa misteriosa máscara. Bom, a existência dessa máscara prova pra gente que esse personagem é de fato um guardião e que ele tá protegendo a joia do dragão que é o artefato mágico desse universo de Raya. E o mais importante é que isso prova que ele não é o inimigo da Raya e sim o professor dela de luta. E ele é alguém que ela tá ali tentando se mostrar digna pra ele e tentar provar o seu valor como guerreira. E principalmente provar pra ele que ela é digna de ser a portadora da joia do dragão. Então eu acho que é por isso que esse flashback especificamente existe pra gente mostrar como que a Raya virou a portadora da joia do dragão e mostrar pra gente que ela treina desde criancinha pra ser essa pessoa. Então ó, teoria lançada pra vocês. Essa cena é a cena de iniciação da Raya e esse monstro é o professor de luta dela. Mas, lanço mais uma teoria. Ele não é apenas o professor da Raya. Ele é o pai da Raya. E o governante de Kumandra. Fica com isso na cabeça que já já vou provar isso pra vocês. Ai gente, eu tô muito teorizadora. Eu fui vendo esse trailer e brotou tanta teoria que nossa... Hoje vocês vão sair aqui com a mente pipocada. Então voltando pro trailer a Raya começa a lutar com esse guardião tentando se mostrar a ser digna numa cena assim de arrepiar. E repara que esse guardião fica paradinho sem precipitar seus movimentos como se ele já conhecesse a Raya e o estilo de luta dela. Bem típico de alguém que te treinou e já sabe todos os seus golpes e sabe tudo que você vai fazer. Digo por experiência própria de lutadora. Então isso prova pra gente mais uma vez que ele é o mestre barra professor da Raya. Enquanto eles lutam a Raya começa a narrar pra gente e ela diz o seguinte. A minha vida toda eu treinei pra me tornar a guardião da joia do dragão. Então sim, ela consegue se mostrar digna pro seu professor e se torna portadora da joia do dragão. E fica nessa espada super linda e maravilhosa. E voltando lá na ceninha do professor a gente percebe que é a mesma espada que ele tá usando. Então tipo, naquela cena ela tinha que lutar contra a espada da joia do dragão pra se mostrar digna pra poder ser a portadora dessa espada. Então gente, já tá aqui declarado, né? Não temos mais dúvidas de que ele é professor da Raya e essa ceninha é uma cena de iniciação, né? E nesse novo cenário que a gente vê enquanto a Raya narra a gente vê que ele é bem desértico e bem diferente de tudo que a gente tinha visto de Kumandra até então. E eu não acho que esse cenário seja realmente um deserto natural. Eu acho que tudo isso tem relação com aquela força maligna da sinopse. E isso se comprova ainda mais nessa ceninha. E dá pra gente perceber que tem umas pessoas meio que petrificadas na areia. Então gente, mais uma teoria pra vocês, eu acho que essa seca toda não seja natural e sim uma maldição dessa força maligna que retornou. Então agora vem uma das ceninhas mais curiosas. A ceninha é muito rápida mas ela despertou um monte de coisa na minha cabeça que é essa ceninha. Onde a gente vê a Raya bem novinha ainda e possivelmente o pai dela ao seu lado. E repara só, gente, no estilo de roupa dele e no estilo do cabelo dele é exatamente a mesma coisa do guardião. E nessa ceninha aqui principalmente da luta da Raya com o guardião a gente percebe que ele tá com o mesmo coquezinho mesmo estilo de penteado que o pai da Raya nessa ceninha. O que comprova pra gente 100% que era o pai da Raya que a treinava e que ele era o antigo portador da joia do dragão e passou pra sua filha que se mostrou digna. Nossa, gente, eu tô muito teorizadora. Eu falei pra vocês que vocês iam sair daqui ó, desses vídeos com a mente toda pipocada. Mas calma que a teorizadora aqui de plantão não acabou. Não acabou. Que essa ceninha prova mais coisa pra gente. Uma delas é que a Raya e o seu pai é como se fossem da realeza de Kumandra já que eles estão assim num palquinho e tem um monte de pessoas olhando na direção deles. E nessa ceninha especificamente parece que é um evento de anunciação de que a Raya é a nova portadora da joia do dragão. Já que ela tá aí mais ou menos na mesma idade da batalha lá do início mas com uma roupa mais detalhada mais chique como se fosse uma túnica de cerimônia. Então tudo isso parece real ser uma cerimônia dessa iniciação da Raya. E outra coisa que a gente percebe nessa ceninha é que existem quatro povos em Kumandra outra baita semelhança com o Avatar. Aqui a gente tem um polvo de amarelo o polvo de rosa os de verde e o polvo com roupas brancas e que cada um deles tem seu próprio estilo de vestimentas e até um próprio estilo de locomoção. Atrás do primeiro polvo a gente vê que eles tem carruagens bem largas atrás do segundo umas carruagens menorzinhas já no de verde atrás vemos que eles se locomovem de elefantes e já no polvo de branco vemos uns lobos enormes lá atrás então eles também se locomovem por meio de animais mas uma coisa comum em todos esses povos é que eles estão segurando armas bem enormes e nada amistosos então isso mostra pra gente que eles não se sentem confortáveis naquele local e principalmente parece que tem rixa entre esses povos e a própria Raya comenta sobre isso e o seu polvo está dividido então dá pra gente perceber que realmente rolam tretas entre esses povos e que eu acho que isso vai ser ainda mais explorado no universo do filme mas gente só essa cena já mostra pra gente o quão profundo que vai ser esse filme e quão grande a importância da Raya pra todo o universo de Kumandra agora pra restaurar a paz eu devo achar o último dragão então pra unir e salvar a todos a Raya precisa encontrar o último dragão já que todos eles se sacrificaram há 500 anos atrás mas existe apenas um ainda tá então agora vamos de informação confirmada que não é teoria realmente a Disney comentou disso foi um dos primeiros fatos que a Disney comentou sobre esse filme que é sobre a Dragoa Sisu que é essa última dragão que a Raya tem que encontrar então como eu disse a Raya realmente vai encontrar esse dragão que na verdade é uma dragoa chamada Sisu e eu acredito que ela vai encontrar a Sisu bem rápido não acha que seja a missão do filme encontrar o último dragão acho que elas vão se esbarrar bem rapidinho e que a missão da Raya vá além de encontrar esse último dragão porque pelo que a Disney deu a entender a relação da Raya com a Sisu vai ser uma relação bem parecida de sei lá Moana e Maui e a Sisu vai ajudar muito a Raya nessa jornada mas ela não tá assim muito afim dos seus ofícios como dragão e que ela não se sente muito confortável com isso igual o Maui com a Moana e de acordo com a Disney a Sisu que é uma dragão super poderosa se disfarça de uma velhinha super frágil então a gente vai ter essas duas personagens dentro da Sisu a poderosa dragão a Sisu e a frágilzinha velhinha em que ela se disfarça e além disso a Sisu vai ser o alívio cômico desse filme então eu já tô super ansiosa pra conhecer ela o último dragão mas agora se preparem pro poder dessa cena o meu nome é Raya essa cena me arrepiou toda quando eu vi esse trailer pela primeira vez e segue me arrepiando e eu amei que quando o trailer lançou nessa parte que a Raya tira a máscara dela vocês me mandaram vários prints falando que ela super se parecia comigo eu fiquei assim ó todo me achando a nova princesa Disney aí eu adorei que vocês me acharam parecida com a Raya me senti super feliz super princesa é Raya sem contar que o nome dela é um anagrama do meu meu nome é Yara então Raya Yara muito minha princesa sim nem lançou o filme mas já é minha princesa e nossa ceninha final do trailer é com pique tchuchuchinho tutuquituk tutuqu tá ficando grande demais pra isso amigão ai gente esse eu tô que é muito fofinha eu já tô apaixonada nele e é assim que finalizamos esse trailer que meu Deus me deixou ainda mais surtada com esse filme eu já tava super hypada mas depois de ver a perfeição que esse filme vai ser eu já tô assim ó ansiosa pra ter mais coisa dele e a previsão de estreia do filme é pra março de 2021 nos cinemas mas tem data ainda certinha de que dia de março vai ser então até lá a Disney deve soltar mais trailers teasers mais materiais então já se inscreve aqui debaixo pra você não perder nenhuma novidade de Rai Último Dragão as minhas teorias maravilhosas mas gente ó teoria lançada aquele moço é o guardião é o pai da Raya era o antigo portador da joia do dragão e que mais que eu teorizei nossa depois tem que listar tudo e que aquela ceninha é ceninha de iniciação da Raya e que a Raya é princesa de Kumandra é isso as minhas teorias mas é isso galera espero que vocês tenham gostado da minha análise das minhas teorias dos meus palpites então assim que a Disney soltar mais material de Raya eu venho correndo teorizar e contar tudo pra vocês então ó não se esquece de se inscrever pra você não perder nada disso deixar o seu likezinho pra valorizar meu trabalho e é isso um grande beijo pra vocês e tchau 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 tchau